bora bora está dando um tapa bora 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 levanta levanta jovio bora Caralho, rodou hein mano, não tivesse rodado ia na mão bichão Bichão soltou da porra, ah bapô, me levou embora e cortou a luta Oi, só bateu mano, no outro ali Nossa, só reelei bichão, só reelei, só reelei Só reelei bichão, porque eu mostrei Nem sei, acho que vem aqui Não, 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 não Põe na mão, vou entrar Ixi, pegou o bichão, pegou o bichão Ele está aqui não, ele entrou aqui, ó Entrou na minha mão, mano Caralho, aquele pipão Põe isso aí que está aqui, hein Um DC? Ah, é, olha já Olha o sol verdinho. Olha só o chefeiro. Olha só o chefeiro. Aqui é Pouca, o de Suzano do Areião.